Eu via quando vocês os dois andavam juntos Quando era mais bonita saiam junto Até dava inveja vos ver Quem não queria ter Um amor como o vosso Não era um namoro qualquer Fica chateado se quiser Eu pensava que era um sócio Afinal e você lhe traia Ela só chorava e tu sorria Nas noites que saias Ela te esperava e não dormia Hoje ela se cansou e foi se embora E pediu pra colocar Sem casa que é lá de fora E agora que tá mais bonita Não atrasaste, você quer voltar Não atrasaste, agora que tá bonita Não atrasaste, não achaste que atrasaste Agora que tá gostosa Não atrasaste, você quer voltar Não atrasaste, agora que tá bonita Não atrasaste, não atrasaste A mulher que você jogou fora Outra colheu e meteu em casa Por causa da tua demora Fica saber que amanhã ela vai casar Com outro homem Afinal de quantos sentimentos são me Fazer, fazer, fazer Fala mal dos homens Oh, fala mal dos homens Porque quem ama pode deixar de amar Quem cuida pode deixar de cuidar Por isso é que quando tens alguém que te ama E te respeita Ele respeita também Ele ama também Porque quando tens alguém que te ama E por causa da tua demora Por isso é que hoje ela se cansou e foi se embora E pediu pra colocar Em casa que é lá de fora E agora que tá mais bonita Não atrasaste, você quer voltar Não atrasaste, agora que tá bonita Não atrasaste, não achaste que atrasaste Agora que tá gostosa Não atrasaste Você quer voltar Não atrasaste, não achaste Não atrasaste, não achaste Que atrasaste Não atrasaste Não atrasaste Amém.